Oi, oi, amores e amores aqui do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que, tipo assim, eu já fiz há um tempo atrás aqui no canal, só que eu fiz os 10 fatos sobre mim. E, tipo, já tá um pouquinho antigo. Assim, por mais que seja antigo, eu tentei colocar fatos diferentes que eu coloquei naquele outro vídeo. Então, eu fui lá, vi o vídeo e os fatos que eu coloquei naquele vídeo eu não coloquei aqui. Então, tipo, são basicamente 60 fatos, porque aqui eu trouxe 50, só que tem mais os 10 lá do outro vídeo que não mudaram, mas, tipo, que eles não mudaram, mas são mais 10, então é como se fosse 60 fatos. Só que aí você vai ter que ir no outro vídeo pra ver os outros 10, pra completar 60 fatos sobre mim. E hoje eu vim trazer os 50 fatos sobre mim. Gente, não reparem a minha cara da pessoa que acabou de acordar, porque agora são 9h18. Eu acordei 8h40. Ó, eu não lavei o rosto. Não passei maquiagem, não fiz nada nessa cara. Minha cara tá lavada, gente. É porque eu tô com uma alergia aqui no meu olho, que meu olho, tipo, tá muito inchado. E aí eu não posso passar nem tipo de maquiagem, nem nada. Mas vamos lá começar. Meu primeiro fato é que eu não sou uma pessoa paciente. Eu não tenho paciência. Segundo fato, eu sou muito empolgada. Tipo, se minha mãe chegar aqui e falar Ai, você quer ir no shopping? Eu vou começar a botar pilha nela a cada 5 minutos eu vou lá. Ai, que horas que a gente vai? Ai, que horas que a gente vai? Ai, eu já posso me arrumar? Ai, que não sei o que. Porque, tipo, eu sou muito empolgada pra fazer as coisas. Então, é tipo isso. Eu não gosto de mamão, tá? Eu odeio mamão. Mamão é muito ruim. Minha série preferida é Stranger Things. Que tem na Netflix essa série. E eu vou meio que resumir essa série. É basicamente assim. Ela... É... São 4 meninos que eles ficam jogando lá um jogo. Só que um desses meninos some. Porque ele vai pra uma área restrita lá de uma floresta. Pra poder chegar em casa. E aí, tipo, ele encontra com um monstro. Que é o Demongorgon. E aí, depois eles encontram com uma menina. Os outros 3 meninos que sobraram. Encontram uma menina que o nome dela é Eleven. Em português é Onze. Mas, enfim. E ela tem, tipo, poderes lá. E toda vez que ela faz os paranauê lá. O coisa dela escorre. O nariz dela escorre sangue. Meu filme preferido é A Barraca do Beijo. I love you. A Barraca do Beijo, gente. Tipo, é o meu filme preferido. Foi um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix. Tipo, é porque eu não gosto muito de filme. Eu prefiro o sério, sabe? Não sei. E aí, então, por causa disso. Foi um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix. O meu segundo preferido é... Para todos os garotos que eu amei. Mas o primeiro é A Barraca do Beijo. Eu amo esse filme. Eu rio por tudo. Tipo, mano. Eu rio por tudo. Vocês podem confirmar com a minha mãe. A minha mãe não pode falar um A. Que eu tô rindo na cara dela. Beleza, eu rio por tudo. Daqui a pouco eu vou botar... Minha co... Eita. Minhas comidas preferidas são macarrão e pizza. Eu amo refrigerante. Gente, eu sei que eu tenho que perder esse hábito. Porque esse hábito é um hábito ouroso. Quando eu crescer, eu vou ter celulite. Vou ter estria. Vou ter tudo. Mas fazer o quê? Refrigerante é bom. Refrigerante é viciante. Se você nunca experimentou refrigerante, não experimenta. É viciante. Não faz isso com a sua vida. Eu tô avisando. Quem avisa, amigo, é... Não sou boa em matemática. Sou péssima em matemática. Péssima em matemática. Se alguma professora minha de matemática estiver assistindo esse vídeo, elas vão poder confirmar, tá? Coisa que eu acho bem difícil, porque eu nunca falei pra professora de um canal pra pagar amigo, não. Enfim. O décimo fato é que eu não tenho... É que eu tenho muitas amigas. Gente, eu não entendi a minha própria letra. Calma. É que eu tenho muitas agonias. Tipo, eu sou muita, muito agoniada. Se você começar a mexer num pedaço do seu porco e falar... Ai, que agonia. Se você começar a fazer isso aqui, ó... Ai, que agonia. Se você passar a unha na parede... Dá uma aflição. Velho, eu sou muito agoniada. Não dá certo pra mim. Décimo primeiro fato. Eu quero ser bióloga ou fotógrafa. Tipo, eu não quero ser só bióloga. Eu quero ser bióloga marém. Mas eu coloquei aqui porque eu não ia caber. Minha letra é muito grande. Mas, tipo, se não der certo como bióloga marinha, eu quero ser fotógrafa. Mas eu quero ser fotógrafa ou de paisagem ou de animal. Porque eu não tenho paciência pra fotografar pessoa. Porque, como eu disse, eu sou muito sem paciência. Meu primeiro fato é isso, né? Eu sou muito sem paciência da pessoa. Tipo, eu tirei dez fotos da pessoa. Nenhuma ela gostou. Eu já não tenho paciência. Já saio e vou embora. Entendeu? Não tenho paciência. Meu décimo segundo fato é que eu amo dançar. Gente, eu amo ficar dançando na frente do espelho. Amo colocar a minha sapatilha e dançar. Amo, sei lá, sair dançando pela casa. Amo dançar dentro do chuveiro. Então, assim... Meu décimo terceiro fato é que eu gosto de filmes de terror. A minha mãe não gosta. Gente, por mais que meu filme preferido seja um filme romântico, a minha categoria de filme preferido é filme de terror. Só que eu ainda não achei nenhum filme de terror bom na Netflix. Meu décimo quarto fato é que eu gosto... Eita, é que eu tenho 1,58 de altura, gente. Sim. É, meu décimo quinto fato é que minha fruta preferida é cereja. Mas deixa eu te explicar. Não é aquela cereja em caldo que você compra no potinho. Não, gente. É aquela cereja que você pega, colhe do pé e come. Sabe? Não é aquela cereja em caldo que aquilo é horrível. É a pior coisa do mundo. É você comer aquelas cerejas. Eu prefiro a natural. É... Meu décimo sexto fato... Meu décimo sexto fato é que meu doce preferido é chocolate. Eu sou chocólatra. Eu não posso ver chocolate na minha frente. Porque senão eu vou morrer de tanto comer chocolate. É... O próximo fato é que eu quero virar vegetariana. É... Quer dizer, eu quero virar ovo lácteo vegetariana. Que é tipo que come derivados de animais. Ou seja, leite, ovo. Esse tipo de coisa. É... Então eu quero ser ovo lácteo vegetariana. Que é tipo... É um pouco menos assim... Rígido. Você tem que seguir um pouco menos de regras. Mas... Mas eu pretendo. Só que minha mãe ainda não deixou. E como ainda não tenho 18 anos, não sou eu crescido. Não é mesmo. Meu... Décimo oitavo fato é que já virei mocinha, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só disso, eu faço, tá? Meu 19º fato é que eu sou muito tímida. Velho, eu sou muito, muito tímida. Eu sou... Eu tenho muita dificuldade pra fazer amigas por causa disso. Por causa da minha timidez. Eu tava igual? Calma. Ah, meu 20º fato é que eu faço aula de piano. Meu 21º fato é que minha brincadeira preferida é esconde-esconde. Próximo fato é que eu não sei cantar. Meu 23º fato é que eu tenho muitas manias. Tipo... Eu tenho muita mania. Muita, muita, muita mania. Tipo... Eu tenho mania de, tipo... Sabe... Pera aí, eu vou pegar pra dar exemplo. Aqui, gente. Eu não posso ver isso aqui numa blusa. Porque quando eu começo a mastigar, eu só vou parar amanhã. Ai, calma. Amanhã eu acho um pouquinho difícil. Consegui. Me livrei da blusa. É... Tipo, velho, eu tenho muitas manias. Muita, muita, muitas manias. É... Meu 24º fato é que eu quase morri afogada. Deixa eu contar a história pra vocês. É porque foi assim. A gente tinha ido pra uma praia, né? Eu, a minha amiga. Ó. Eu, meu pai, minha mãe. E o pai, a mãe e minha... O pai da minha amiga, a mãe da minha amiga e minha amiga. Então, tipo, foi nós... Foram nós seis pra essa praia. Tipo, eu só dava pra chegar nessa praia de barco ou de lancha. Enfim. Aí, tá. A gente tava almoçando e tudo. Aí, minha mãe e a mãe da minha amiga foram pagar. E, tipo, como os nossos pais tinham tomado umas... Vamos dizer assim. É... A minha mãe pediu pra eles cuidarem da gente. Aí, a gente falou assim. Ah, a gente pode ir pra ficar brincando só na areia? Aí, eu falei... Aí... Eles falaram assim. Ah, tá bom. Pode. Mas só na areia. Aí, minha amiga falou assim. Ah, o que você acha da gente entrar no mar um pouquinho? Só ficar no rado. Aí, eu falei. Não, a gente acabou de comer e tudo. Aí... Ela falou. Não, não tem problema, não. Isso não tem nada a ver. Isso não. Aí, eu falei. Tá bom. Mas não vai muito pro fundo. Aí, ela falou. Ah, vamos um pouquinho só mais pro fundo. Você segurando o meu pé. Quando eu fui segurar no meu pé... É, tá. Aí, a gente tava lá no fundo. Eu consigo ficar assim no fundo normal. Eu não consigo nadar de volta. Porque, até então, eu não tinha feito aula de natação ainda. E ela já sabia nadar. Porque ela já tinha feito aula de natação. Tudo mais. E aí, que aconteceu. Aí, tá. Eu fui pra segurar no pé dela. Ela começou a nadar pra frente. Me largou lá. E aí, eu só sei que eu tava sendo puxada pra trás. Porque tinha um barco atrás de mim. Com o motor ligado. Se eu não morresse afogada, eu ia morrer estroçalhada pelo motor. Triste. Um pouco. Meu 25º fato é que, depois de casar, e eu já tiver tido os meus filhos, eu quero ir pro Canadá. O próximo fato é que eu gosto de música pop. Meu 27º fato é que meu maior sonho é cursar Biologia. Marinha. Meu 28º fato é que eu gosto de unha grande. Não gosto de unha pequena. Meu 29º fato é que eu não gosto de coco. Coco alado, água de coco, leite de coco, óleo de coco. Qualquer coisa que tenha coco, não me oferece. Tá? Meu 30º fato. Minha letra é feia. Eu acho, né? Meu 31º fato é que eu sou alérgica à abelha. O próximo é que meus esportes preferidos é natação e tênis. Mas, tipo, é aquele tênis normal. Tipo, tá um do lado da rede, outro do lado da rede. É aquela bolinha amarelinha, sabe? O próximo é que eu tenho 13 anos. Meu 34º fato é que faço aniversário no dia 30 do 6. 35º fato é que eu sou mimada. Tipo, eu sou mimada que, assim, tipo, toda hora eu chego na minha mãe. Ai, mamãe, eu te amo. Ai, mamãe, isso. Ai, mamãe, coisinha fofa. E eu fico babando a minha mãe. Então, tipo, meio que eu fui mimada nesse sentido. O próximo é que eu sou acumuladora. Tipo, por exemplo, eu peguei essa folha aqui. Eu não vou conseguir jogar lá fora tão cedo. Pode ser que no futuro eu consiga jogar, mas... Não dá. Gosto de ver tretas rolando. Tipo, gosto de ver pessoas brigando. Gosto de ver, tipo, tem que ter pá, 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 entendeu? É... Eu não gosto de... De queimada. Porque o povo tá com a bola tão forte, tão forte, que em vez de só me queimar, me derruba no chão, e eu me quebro inteira. É... Eu falo muito alto, tá? No vídeo vocês não percebem, gente. Mas, por exemplo, na sala, tipo, eu já acabei minha lição, minhas amigas também, a gente tá lá conversando, tipo, normal. Daqui a pouco, a minha altura de voz já subiu, ó. O triplo. Eu peso 44 quilos, sou evangélica, amo pão de queijo, demoro a fazer amigos, amo tudo que é brilhante, tudo que brilha pra mim é bonito. Sou tia, eu sou tia da minha sobrinha, que tem dois anos e pouquinho, e eu vou ser tia de novo, porque meu irmão vai ter outro filho. É... Tenho cinco tios por parte de mãe, já viajei de avião sozinha, demoro a entender as coisas, não corro rápido, tipo, sou muito devagar pra correr, e o meu... Qual? Enfim, o meu 50 fato... Gente, eu não sei falar isso, eu lembro. Beleza, né? É que eu já fiz duas cirurgias, e eu vou estar explicando porque que eu fiz essas duas cirurgias no meu outro 10 fases. Então, corre lá pra ver. Então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!